Nos próximos stories, eu vou colocar o que eu gravei aqui no dia do cumprimento de mandado de busca e apreensão, tá? Não foi ontem, foi antes de ontem. Um funcionário aqui do condomínio filmou, tirou fotos do que ele fez e vendeu as informações. Inclusive, ele será acionado pela justiça também. Tá bom, gente? A seguir nos stories, o cumprimento de mandado de prisão. Vamos lá pra essa novelinha da vida real da doutora Deolane. Galerinha, tô aqui com o pessoal do 27º DP. Estou passando por um mandado de busca e apreensão na minha residência. Esses são todos os itens apreendidos. Nada de ilícito foi encontrado. Estou com os dois membros da OAB, doutor Marcelo e doutor Ricardo, é isso? Tá tudo certo, doutores? Tudo tranquilo. É isso, gente. A investigação, a princípio, é lavagem de dinheiro. Nos próximos capítulos, eu vou mostrar pra vocês o exato momento em que os meus veículos são apreendidos. Ao meu ver, houve excesso da autoridade policial. Por que, Deolane? Porque no mandado de busca e apreensão expedido pela justiça, ela fala que sejam apreendidos objetos de origem lícita, nada disso foi encontrado na minha casa, celulares e computadores. Ou seja, apreensão de veículos não tem no mandado de busca e apreensão. Tá, galera? Só pra esclarecer vocês. Por isso que, ao meu ver, houve excesso da autoridade policial. Mas eu estou bem tranquila, porque é tudo declarado. E do mesmo jeito que foi, irá voltar. Aqui, ó. Levando meu carro. Declarado. Imposto pago. Tá bom, Brasil? Agora eles vão levar... Agora eles estão levando a Porsche. Tudo pago também, viu? Tudo paguinho. E é sobre isso, Brasil. Levaram. A seguir, no próximo capítulo, os itens apreendidos na casa da perigosa Kira. Pessoal, ó. Dá uma olhadinha. Isso aqui tá com a mentira também.